Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Amapá Sejam escolas, associações, em logradores públicos, em praças Nós ali realizamos uma série de atividades Que vão desde teatro, música, fantoches, música com banda E tantas outras atividades, especialmente a palavra E no final nós trazemos uma palavra de motivação Uma palavra de incentivo, uma palavra de empatia também Em um momento que o Amapá vive de muito sério, inclusive Do ponto de vista do cuidado com esse assunto tão relevante Que é o suicídio Nós estamos no setembro amarelo E por isso nós estamos aqui para alertar as famílias Estejam atentos aos sinais Que na maioria das vezes não são falados Não é uma linguagem falada E sim, na verdade, uma linguagem comportamental Normalmente eu sempre falo em minhas palestras sobre os 6Ds A desilusão, o desamparo, o desespero, a desesperança, o desinteresse E a depressão, que normalmente antecedem o suicídio Não há uma ordem exatamente de como vai acontecer Isso pode muitas vezes acontecer sem que se obedeça essa regra Mas no geral é isso que nós vemos Observando algum desses, dessas características Procure dialogar Eu tenho sempre passado uma orientação importante para as famílias Que nós chamamos de as quatro atitudes Em primeiro lugar, atenção Atenção redobrada Em segundo lugar, diálogo Diálogo aberto Em terceiro lugar, presença E em quarto lugar, oração também Porque nós precisamos disso Para conversarmos, para dialogar um espaço Para nós dialogarmos com a família Eu quero aqui agradecer de coração O espaço que nos foi cedido Na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça Desembargador João Miguel Milagio Na pessoa da diretora de comunicação da assessoria Aqui do Tribunal de Justiça Nossa amiga Bernadette Farias Muito obrigado pelo espaço E querendo nos procurar Entre em contato conosco pelo WhatsApp 991 50 10 0 8 Música 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 Música